Passaram tudinho, voltando lá, atrás da madeira, aí ó, atrás da madeira, ali ó. Nem tem curi-matan aqui no sangrador do muquem. Tu é doido, mano. Olha o tanto de curi-matan passando aí. Tem curi-matan aqui, pra dar em doido, viu? O caba dá um lança aí, o caba não tira não. Cê tá doido. Olha o tanto aqui, ó. Esse maia, galera, aqui no açude muquem. Principalmente no sangrador aqui. Agora aqui, vamos vir, que o pessoal tá indo pra ali, ó. Cadê elas? Sai, foi pra ali, ó. Jogar uma pedinha ali, elas voltam. Estão voltando agora. O carro do meio, esse carro do meio tem umas 100, viu? Então, já voltaram. Aqui, por aí, tá fechado. Vai cá, tá fechado, ó. Estão só rodando nesse meio aqui, não sei se tá dando pra ver. Voltando. É isso aí, galera. Só observando aqui. Descuri-matan no sangrador do açude muquem. Deixa um joinha aí pra gente. Inscreva-se no canal. Se você que é pescador, gosta de piche. Deixa um joinha aí pra nós. Mas agradece. Acho que é bom o joinha, o comentário. Tá dizendo aí o que você achou aí do nosso vídeo. Quem gosta do açude muquem, um abraço. Pessoal aí, sempre preocupado, né? Com o açude muquem, questão da pasta. Questão da cheia. Um abraço aí pra todo mundo aí que gosta do açude muquem. E vamos lá, galera. E até o próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Valeu!